A terra de abril ao soco, a terra é uma fantástica de cedo, parece um copo afilar, não me fala para cá, e o que tem a falar, mesas e mesas sujas, a escuridão, o tacho de cama branca, vestida de cor, o branco de educação, com alegria santa, os fatos cantados, nós outros podemos cá, os traves quentes, o verbo, o cor da mão, felicito pleno de todos, gritórem-me hoje, amanheze-me a chegar-me hoje neste campão infantil, ventos suados, arrepios no ar e nas vidas, com o vento ao luar cor, na gianeta de um copo de sangue, e não se esqueça de se inscrever no canal, e não se esqueça de se inscrever no canal,